Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as prioridades nos preparativos para um casamento. Quem está passando pelos preparativos para um casamento ou quem já passou como eu, bem sabe como existem cifras e cifras nesse mundo casamenteiro. Parece que é só falar aquela palavrinha mágica, casamento, que os fornecedores enchem os olhinhos e buscam ali daquele fundinho, aquela lista paralela de preço. Isso não é a regra, nem todo mundo faz isso, mas infelizmente isso ainda acontece e muito. Eu passei por isso e quem está passando por isso também pode confirmar o que eu estou dizendo. Parece que as pessoas sabem que estão lidando ali com sonhos, com idealizações, com meses e anos de preparativos e aí o que acontece é que muita gente abusa. Quando estamos falando de noivas reais, simples mortais, ou seja, noivas não multimilionárias, que são realmente a exceção da exceção, a gente tem que colocar os pés no chão, estar em acordo com o noivo, eventualmente familiares envolvidos naqueles preparativos para a gente priorizar o que realmente importa com aquele que é o seu grande dia. Mas para tornar o seu casamento realmente único, você não precisa gastar mundos e fundos, se endividar, comprometer as finanças da família, nada, nada disso. Aquele gasto desenfreado, sem limites, definitivamente não vai garantir uma cerimônia linda e feliz e muito menos um casamento amoroso e sólido. A gente sabe que tem muito mais coisa por trás disso. Quando se começa a planejar um casamento, é importante estabelecer as prioridades, porque se você quiser sempre o mais caro e o melhor, você vai acabar estourando ali o seu orçamento antes mesmo de fechar os contratos mais importantes. Uma dica que eu dou é, antes mesmo de você ficar noiva, ou até se você ainda não encontrou o seu par perfeito, o seu príncipe encantado, mas assim, se você tem aquela vontade de um dia casar ou se isso é um grande sonho da sua vida, comece a se interessar mais pelo assunto. Nem que seja colocar no papel, é legal isso, ninguém precisa ficar sabendo, mas é importante as pessoas se interessarem sobre o tema com mais antecedência, porque aí você consegue com calma estabelecer quais são seus desejos, quais são suas prioridades e colocar ali cada um no seu devido degrau. Eu, por exemplo, comecei do zero. Quando eu fui pedida em casamento, eu simplesmente estava nua e crua no assunto. Eu nunca me importei com o tema, na verdade eu acho que tinha até uma certa resistência com o assunto, não sei se é porque eu não queria casar, pelo menos no meu outro relacionamento. Foi realmente uma coisa que eu nunca gostei de perder tempo com isso. E quando eu fiquei noiva, né, do meu marido, assim, que ele me pediu em casamento, foi um momento muito especial, onde eu, quem sabe, eu até conto isso, o mundo se abriu, realmente. De fato, eu comecei do zero, aprendi muita coisa na marra, pesquisei muito, me angustiei muito, porque afinal de contas são muitas decisões a serem tomadas, então eu acho que se eu tivesse me antecipado com isso, começado a prestar atenção em casamento de amiga, casamento de novela que seja, começado a pensar realmente o que importa, o que é legal, o que que não é, teria sido mais fácil, nesse um ano de preparativo que foi do meu caso, a tomar as decisões com mais segurança, com mais leveza. Mas não, o mundo casamenteiro começou pra mim no dia do meu noivado. Pra facilitar, então, esse processo, eu sugiro que você tente visualizar uma cerimônia de casamento, uma festa de casamento, pra você ver o que que é mais importante pra você, o que que, quando você pensa numa festa ideal ou numa cerimônia ideal, o que que vem à sua mente. Esse tipo de pergunta pode ajudar você ali a nortear mesmo o que que pode ser prioridade ou não no seu casamento. Prioridades muito comuns nas noivas são um vestido arrebatador, um buffet elaborado, uma festa de arromba, aquela banda, mimos a serem entregues ali para os convidados, enfim, tem uma série de itens aí que as noivinhas costumam priorizar. Eu lembro que na época do meu casamento, uma coisa que vinha muito à minha mente era como eu eternizaria aquele momento no tempo, assim, eu queria que aquilo ficasse registrado de uma forma muito especial. Eu sei que hoje, no momento do nosso casamento, a memória tá bem fresca, tá bem recente, mas com o passar do tempo, por mais que a essência permaneça, a gente perde alguns detalhes, eu não queria que isso ficasse perdido. Eu fui percebendo que fotografia era uma prioridade pra mim. Eu fiz questão de gastar mais pra conseguir o profissional que eu queria, da forma que eu queria, pra atender esse meu desejo. E assim eu fiz. Como eu já falei em outros vídeos, assim como a fotografia, o buffet e a decoração eram prioridades no meu casamento. É extremamente importante a gente estabelecer essas prioridades, porque vai chegar num determinado ponto que se você for uma noiva real, você vai ter que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. Então quando a gente tem muito claro, né, na nossa mente essas prioridades, a gente toma essas decisões com muito mais segurança. Então, se você começou esse vídeo achando que eu elencaria aqui uma série de itens como prioridade, eu só posso dizer uma coisa. Isso só depende de você. Como eu ressaltei antes, o casamento tem que ter a sua identidade, tem que ter a sua cara, o seu DNA. Agradar os outros a gente nunca vai conseguir. Agora, agradar a gente, agradar os noivos, os familiares envolvidos, isso sim é garantia de sucesso no seu casamento. Agora que eu contei pra vocês quais foram as minhas prioridades, eu quero saber quais são as suas. Deixa aqui nos comentários e eu encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!